Oi gente, hoje eu vou te ensinar um bolo diferente, úmido, delicioso e olha, eu tenho certeza que esse você nunca fez de verdade. É um bolo de uva e é muito fácil. E aqui no liquidificador a gente vai colocar dois ovos, aqui são ovos grandes e também meia xícara de óleo, se você não quiser usar óleo pode ser manteiga ou margarina na mesma quantidade. Uma xícara de uva, aqui gente, eu estou usando a uva miágara e eu cortei ela ao meio e tirei as sementinhas. Mas você também pode usar uva sem semente, só que você corta ao meio porque fica mais fácil para bater e depois a gente continua usando uva no golo e também vai precisar dela cortada ao meio. E uma xícara de açúcar. E agora a gente é só bater. Gente, eu já bati cinco minutinhos e agora é só colocar numa vasilha. Lindo, né gente? E se você não conhece a uva que eu usei, é essa daqui, olha gente. Eu comprei essa porque é a mais barata que tem no mercado, mas você pode usar a que você quiser. E eu acho essas mais roxinhas que deixa depois o bolo mais bonito. E aqui a gente vai colocar uma xícara de farinha de trigo sem fermento, uma colherzinha de chá rasa de raspinhas de limão, ó. Essas raspinhas, gente, eu tiro sempre nesse tipo de ralinho. E meia colher de sopa rasa de fermento em pó. E agora a gente vai dar uma misturada e depois eu vou bater um minutinho. Prontinho. E agora eu já vou colocar na assadeira. Fica assim. E essa assadeira aqui, ela tem 18 centímetros por 8. E eu untei com manteiga e com farinha de trigo. E pra colocar aqui por cima do bolo, eu misturei uma colher de sopa rasa de açúcar refinado, meia colher de sopa rasa de farinha de trigo e meia xícara de uva. E agora eu tô colocando aqui por cima. E eu já vou levar pro forno. E aqui o meu forno é elétrico e eu liguei em 170 graus e em cima e embaixo. E no seu convencional você coloca a 180 graus. O bolo já assou e olha, gente, como que ele ficou. Muito lindo, né? E ali no forno eu coloquei o palito e tem que sair assim, seco e limpo. E agora é só a gente esperar esfriar e já pode desenformar. Gente, o bolo já quase esfriou totalmente e agora é só desenformar. Aí você coloca aqui num prato, né? E depois você já vira no prato que você quer que fique o bolo. E olha, gente, que coisa mais linda. Eu tô encantada com esse bolo e o cheiro é muito bom. E eu já vou cortar aquele pedaço, né? Pra você ver bem a textura. Você percebeu, né? Que é bem macio. Agora só falta ver por dentro, né, gente? Você vai ficar encantado. Olha que lindo que ele é. E eu já quero comer, né? E você? Aceita um pedaço? Olha a fofura. E a uva aqui dentro, hein, gente? Que delícia, hein? Aceita? Jesus amado, que maravilha de bolo. Meu Deus, é muita gostosura. E muita fofura. Aceita? Você acredita que esse bolo aqui é bem úmido e bem gostoso? Olha o cheiro dele, gente. É de impressionar. E essa receita merece um super beijo porque deixa a gente muito feliz. Hum, delícia. Hum. Gente, faz. Porque ele tá muito gostoso. E você acredita que esse bolo aqui, ele é bem saboroso, mas ele é bem levinho no sabor da uva. Eu tenho certeza que você vai ficar apaixonada por mais esse bolo. E olha, já prepara o cafezinho e o chazinho porque ele é muito gostoso. Faz aí porque bolo assim é tudo de bom. E olha, já prepara o cafezinho e o chazinho porque ele é muito gostoso.